Rândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Rândola, Vila Morena. Meus queridos, bom dia. Essa música que vocês acabaram de ouvir chama-se Rândola, Vila Morena, e ela é um hino, se tornou um hino da Revolução dos Cravos, que se comemora hoje aqui em Portugal. Essa música é muito interessante, é um dos momentos mais lindos, mais emblemáticos da história portuguesa. E essa música, ela foi a senha que foi lançada, ela foi veiculada na rádio aqui em Portugal, e a 0 horas e 20 minutos do dia 25 de abril, ela foi a senha para que começasse o movimento que gerou o golpe, que depois, uma ditadura horrível, que é uma das maiores ditaduras do mundo, durou 41 anos, desde 1933, e foi acabar só em 1974. Quem comandava o país nesse período de trevas, é um sujeito chamado Antônio de Oliveira Salazar, que faleceu em 1968, e depois foi substituído por outro, Marcelo Caetano, que deu sequência a esse período, enfim, período de ausência das liberdades democráticas, censura à imprensa, tortura, perseguição aos inimigos do regime. E foi um momento em que Portugal, de fato, teve um atraso no seu desenvolvimento econômico, ficou realmente para trás, diante do desenvolvimento da Europa. Mas aí, em 1974, aconteceu esse movimento. O que desencadeou esse movimento aí do 25 de abril? Basicamente, tem dois fatores fortes aí, que são o seguinte, Portugal vinha sofrendo um desgaste nas chamadas guerras coloniais. Com movimentos de libertação de todas as colônias europeias na África, Portugal, assim, vamos dizer, não largava o osso. Então, foi um período de muita tensão na década de 60, em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, enfim. Esses movimentos, Portugal tentou abafar, e isso gerou um desgaste tremendo nas tropas portuguesas que tiveram que lutar nessas chamadas guerras do ultramar, ou então nessas chamadas guerras coloniais. Esse foi um dos fatores que gerou esse desgaste e que também acabou desencadeando esse golpe. É interessante porque é um golpe militar que restabelece a democracia em Portugal. A gente está acostumado com o contrário, golpes militares que acabam com a democracia. Não, esse foi o contrário, é um golpe militar que restabeleceu a democracia no país. Ao lado desse desgaste das guerras coloniais, a própria falta da liberdade do povo e o atraso do país acabou gerando esse movimento que também teve o apoio de grande parte da população. Então, esse movimento aconteceu no dia 25 de abril e aí essas tropas saíram do norte do país e mesmo de Lisboa e alguns pontos e acabaram depondo o presidente e foram saudadas nas ruas com muita alegria, com muita festa. E por que se chama então Revolução dos Cravos? Reza a lenda que uma florista saiu pelas ruas distribuindo cravos vermelhos para as pessoas celebrando essa data incrível e os militares que estavam fazendo, aplicando esse movimento colocavam o cravo nas suas baionetas, nas suas armas como uma forma de mostrar que esse era um movimento de paz, é um movimento do bem. Então, esse aí é o chamado 25 de abril, que gerou grandes manifestações até no Brasil. Tem uma música incrível do Chico Buarque chamada Tanto Mar, que faz uma homenagem ao 25 de abril. E a partir daí, restaurou-se a democracia no país e Portugal passou a viver um momento muito melhor com as liberdades democráticas e o desenvolvimento econômico até chegar a esse país incrível que existe hoje. É isso. Feliz 25 de abril.